Olá meus amigos, minhas amigas do Instagram, hoje domingo, um bom final de domingo pra todos. Agora há pouco tava assistindo aí a Copa do Brasil lá no Maracanã, Flamengo 0, São Paulo 1, o time do São Paulo muito bem organizado, um time que já tinha mostrado aqui no Beira Rio, isso é uma boa equipe, até comentei que era uma equipe favorita a ganhar o título, e um Flamengo apático, sem vontade, acho que o time do Flamengo é uma bagunça, uma desorganização, é um bom elenco, tem jogadores de alta qualidade, mas a gente vê que existe uma desarmonia total com o técnico, entre jogadores, é um time totalmente desunido, é um time bagunçado, mal gerido o grupo do Flamengo, e acho que deveria já haver algumas mudanças, uma oxigenação no elenco, como ocorreu no próprio Internacional, que tava numa fase de derrotas, e o Internacional começou também a se oxigenar e começou a mudar também algumas figuras carimbadas, tá aí o Internacional com jogadores com outro espírito, com uma outra garra, um Rocher, um Wenger Valencia, um Arangues, jogadores com outro perfil, então acho que o Flamengo tá na hora de também começar a mudar os seus jogadores. E o time, uma boa equipe de São Paulo, já tinha demonstrado aqui contra o Internacional o Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, naquela chuvarada toda que deu aqui, ser uma boa equipe, e eu até comentei que era, na minha opinião, favorita a Copa do Brasil. Então o São Paulo leva uma grande vantagem para o Morumbi, para a sua casa, e o Flamengo agora vai ter que tentar ganhar de 1 a 0, para poder levar para os pênaltis, porque empate com gols, dá o título ao São Paulo. Tá meus amigos, a gente volta em outra oportunidade. Até mais de um bom domingo. Tchau!